Mas vi ela e com os avários do meu lado Eu te fiz o convite, me leva embora pra casa E o dia é de cada vez Mas eu sei que tua hora tá marcada 2018 do ano, a nova disco Passou dois anos, 20 e 20, vê lá Quem diria que o menor de hoje é de hoje O menor que você vai casar Pato claro, quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo Por você que tirou ele de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho